salve salve família do gameplay family família mais um conteúdo novo para o nosso canal aí é um desenho quebra-cabeça aventura e mistério tá eu nunca joguei esse jogo primeira vez então eu posso ver o caminho e quebrar um pouquinho a minha cabeça lá mas tamo junto aí família vamos lá fazer novo jogo tá eu vou tentar jogar um jo chique beleza não sei se eu vou conseguir um teclado eu vou fazer o teste aqui vou botar no modo normal porque uma exploração para mim não sei como é que vai suportar mas bora lá gente barquinho é isso mesmo tá pouquinho bom ué eus e rapaziada eu sou eu sei ó o se vermelho né os três lá na frente eu tô atrás a gente tá querendo remar não tá pouquinho preguiçoso um tempo né parece um tempo não é isso aí consegui abrir o templo tá atrasada é passarinho e aí 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 caraca mano o passarinho me ferrou cara e aí 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 e agora começa a história agora vai com e aí e aí e se perdeu o cara e aí e aí e o caminho se fechou a própria coverna e aí e aí e aí e aí tem um lugar para onde vão as as perdidas e aí e aí e aí e aí e aí bom e aí bom e aí e aí dá para jogar com o joio chique rapaziada o muro de rusia o muro de rusia e aí Ah cara, vai ser da hora, vai ser da hora, tu tá vendo o jogo, vai ser da hora, por aqui, aqui não tem nada, ah, tem um ali no chão ali, sentado, opa. Ember felt so afraid and alone, that it was a relief to find someone to talk to. Ember froze, almost too frightened to look away, when I noticed a small satchel. A satchel felt heavy, Ember looked inside. A satchel shone brightly, in the light. Pera ai, como é que usa a bolsa, pera ai. Ah! É o X que usa aqui, beleza, então. There was a symbol on the floor. Symbol on the floor. Bom. Cara. Ember noticed something wrong. Já mate a satchelha, já. Com o gol do chão. Agora o que? Opa. Pera ai. Opa. Para pegar outra peça. Pera ai. Beleza. E aí Será que é certo pessoal eu jogava a gente dando xadrez Eu tive infância O que é que é que é? Ah Esse porco Raposa 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 As ember approached The flame seemed to call out Caramba A luz seguia Ela voltou Cara Ela voltou cara Com um sentimento Tipo caindo A floresta Havia desaparecido A ember se sentiu perdida Na escuridão e ruínia Só pode ser aqui cara Bom Por enquanto É sendo fácil rapaziada Pronto Descer Eu acho Eu acho que agora Esse É pra cá Sobe Esperança A esperança Era quase que Foi dentro Até O tio também sabe jogar os tios A flama falou E a ember ouviram Quebra-cabeça todinho, mané, pra pegar essa luz, tá? Vou seguir ela. Ela tá mostrando o caminho. Ué. 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 Ué, uma laranjinha? É da hora, cara. É da hora. Opa. 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 Find them, send them to me, and I will guide them. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. The forest king watches the doors. The campfire will light the way. Find those who are lost. Bring embers to the fire. There are others lost along their journey. Find them, and I will guide them. Step backwards, little ember. Look behind. Upon a small, grassy cliff rests a forlorn. Let's go. Let's go. Olha só. Olha só. Tem 1, 2, 3, 4, 6. 6 ainda que tem que ativar. Tá? Eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá pitzinha? Então ali tá. Agora, pra onde eu tenho que ir? Eu não sei. Acho que é pra trás de mim, cara. É aqui, mas Eu acredito Ter que dar a volta Vamos aqui explorar o cenário Pra gente poder ver onde nós estamos Ué, tem um caminho aqui? Tem um caminho aqui, pessoal Ó, tem um ali em cima, vamos conversar com ele O viajante falou Você nunca ouviu um roxo, amigo? Eu esqueço de um bom roxo Oh, como eles se espalham Ó, é aqui, ó Ó, é um, quer ver? Opa Essa eu não esperava, não Essa eu não esperava Eu acho que é o seguinte, família É aqui Ó Não Não vai dar certo Pera aí Tirar Bora Mas ninguém ouviu eles quando eles caíram por trás Eu acho Vamos ver aqui, pessoal Tchau 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 Tchau, tchau. Uhul, tá difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é esse aqui, família. Demorei, mas consegui. Tchau, tchau. Tchau. O rosinha. O estrangeiro olhou a Embo com surpresa. Alguém veio para mim. Obrigada. Ele tá lá do lado, tá vendo, gente? Ele fez isso. Pronto, isso aqui eu já fiz. Para cá não tem. Vamos ver aqui se tem mais lugar secreto para a gente ir. Opa. Aqui não tem lugar secreto. Não tem. Opa. Não tem. Aqui já passamos aqui já, família. Não, aqui não é. Ah. Tem aqui? Aqui não tem. Aqui tem, ó. Tem um lugar secreto aqui, ó. Ó. O viajador disse. Você saiu aqui. Por que, amigos, você precisa de um voo? Vá ver o construidor e as cavernas. Diga-lhes que estou desculpada que nunca voltou. Ainda vem aqui. Deixa eu ver. O pé aqui. Uh! De caminho solitário, caramba! O estranho havia apontado seu próprio caminho, criou sua própria roca, suas próprias islândias. Eles não tinham necessidade da ameaça da ameaça. Mas ainda, a ameaça permaneceu. Construindo um brilho deveria ser necessário. Esse foi fácil, tá família? Esse foi fácil. Já peguei o 3, acho que falta 4 ou 5, não sei. É o manga rosa? O estranho encontrou os olhos do Ember. Os dois compartilharam um momento de silêncio. Pronto. Esse já peguei. Agora, família... Não pode passar por aqui não, não, né? Vambora. Obrigado, mano. Vou fazer o seguinte. O sapo aqui... Tem que ter um sapo aqui, gente. Será que é isso? Olha um sapo aqui, ó. Ó. Será que o sapo tem que botar lá? Vamos fazer um teste, peraí. Ah. Ah, garoto. Vamos ver aqui para ver o que acontece, vamos ver. E, rapaz, aqui é... Vambor. Mano. Isso aqui é difícil. O estranho foi caído, caído em uma mazinha. Pronto. Eu passei aqui. Mano. A gente tem que subir lá naquela escada lá? Pode subir lá em cima. O que a gente vai precisar fazer aqui, mano? Peraí. Opa. Aqui tá bom. Eu acho... Que eu tenho que pegar essa pedra e jogar pra cá e jogar pra tudo e passar pro outro lado. Será que é isso? Bora ver. Foi difícil fazer sentido desse lugar. Tá vendo? Eu acredito que seja isso, tá? Peraí. Ó. Eu acho que é isso aqui. Ó. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora, família? Pra eu poder jogar as peças pra lá. Senão eu não vou conseguir. Eu acredito que seja isso, tá? Não sei se isso vai dar certo. Porque eu preciso de duas pedras no outro lado. O único jeito de passar pra lá, eu tenho que jogar pra cá. E depois pra lá. Não é isso? Eu acho que sim, família. Eu acho. Eu acho. Vamos ver. Ó. Pronto. Eu acredito. Eu acredito que seja isso, família. Bora ver. Ó. Ó. Eu tenho que passar aqui lá pro outro lado. Como? Eu não sei. Peraí. Ó. 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 Eu acho que é isso aqui, tá? Pronto. 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 Eu acredito que se eu empurrar isso aqui, eu vou passar. Vai. Pronto. Ó. Ó. Agora eu vou ter que dar a volta. Por quê? Foi a mesma coisa que a gente fez no início, ó. Ah, é ó. Senão eu não ia conseguir, ó. Agora eu achei que vai ser isso aqui de novo, ó. Peraí. Pronto. Cara, se não fosse isso, eu ia ficar... Eu ia ficar muito chateado, cara. Tava na cara que era isso. Muito obrigado. Peraí na contracção, sabe? Só precisa de um pouco de tempo, eu acho, para ver as coisas claramente. A Ember estava curiosa. Onde você acordou? Estou indo para as carreiras. Não está longe, eu acho. Eu ouvi que há um nesto, um lugar seguro. Eu não sei o quanto falta, cara. O pescador, o pescador, o pescador. O pescador se sentiu tão useless. Se eu passar com essa luz aqui, vai apagar, ele não tá me empurrando, eu acho que é isso, tá, posso ser enganado, ó, ele não tá me empurrando, tá vendo? Então, é, é a luz, se eu levar a luz ali, vai apagar, se ele tivesse me empurrando, o vento, aí... Aí sim, entendeu, pessoal, mas não tá me empurrando. Tudo começou com o fogo, todos os dias, no pão, um contínuo constante. É o clássico! For a brief moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Embo, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond, a big one. Saw him grow from a tadpole, we were friends of a sort. Spent every day side by side. So much better at fishing than me, that frog is. Uma sapa! Catches him before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so much time feeling like this. The old man looked carefully at the pond, at their rod, at Embo. Well, listen to me here, rambling on and on. It helps, though, telling someone. Thank you, Embo. If you need help catching anything, you just ask. It's a classic, man. It's a classic, man. It's a classic, man. It's a really good game, man. Let's go. Come here, I've seen it. Already, right? I don't know where to go. I don't know where to go. They were a sapa, man. The frog stared at Ember, its belly rumbling. Its eyes were fixed on Ember, but it seemed to mean no harm. Was this the frog that the fisherman spoke of? Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. Bom, pra cá eu não vou conseguir passar. Tem uma corrente ali em cima, mas aqui eu vou passar. Pá, alavanca ali um pro outro lado, não vê? Ué. Não entendi, pessoal. Não tem como passar pra lá. Vou ter que dar a volta, vou ter que dar a volta. Algum lugar vou ter que passar. Ali não, vou ter que subir lá pra cima. A corrente continua ainda. Passar pra tá aqui? Não, aqui eu já passei. Eu acho que é pra cá, gente. Fogueira da floresta. Bom, aqui ó. Falta só três. Pra cá eu acho que eu não passei ainda. Tem pra cá alguma coisa? Não, é só pra aqui mesmo. E aqui é novo, pessoal. Opa! Fechado, não posso subir. Peraí. Não posso passar por aqui, tá fechado. Então, esse portão aqui que tem aqui. Trancado. Não tenho nada. E o corvo toca a chave na boa, no biquinho dele lá. Estou mantendo seu tráfico brilhante. Tentando. Ah, qual é, corvo? Me dá essa chave aí. Me dá. Dá pra mim. Solta aí. Solta aí, putitinho, vai. 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 Ué, bugou? Ah, de brincadeira. Ah, levou a chave. Ainda... Ainda jogou no rio, cara. Ah, não, cara. Que covinho sem vergonha. Tem uma fogueirinha aqui. Que que é o quê? Bom. Temos os sapinhos. Deixa eu passar. Uh. Uh. Pensei que ele ia me matar, cara. Ah, é? Pronto. Agora vamos conversar. Ué. Ah. Ha. 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 O pão se parecem sem ajuda, sem jeito de escapar. Como o empereiro pegar o pão, o pão deixou uma pequena chave. Apenas o que aconteceu? Não tenho a mínima ideia! Opa! Tem um negócio ali, gente! Vamos ver se a gente consegue... Ih, rapaz, tem uma coisa aqui, gente! O que é que é isso? O que é que é isso? Dentro, foi um pedaço de jornal. Um diário. Os estranhos na água foram sem mim. O que é que é isso? Onde eu cheguei? Os vinhos e os velhos me estremando para me viajar. É isso aqui que é vergonho, cara! Isso aqui que é vergonho, cara! A mira, aqui tem... A chave caiu, o lasco pega a chave, cara! Pega a chave! Ele foi despeges entre os reis, Ai, não dá. Não tenho nada. Cheirou. Vou pegar alguma coisa pra pegar essa chave. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Essa fogueira aqui serve pra quê? Ô, garoto, vem. O que tem aqui? Mais um diário. Bom. Mais um diário. Vamos descer aqui agora. Vamos pegar mais uma fogueirinha. Uma toxinha. Tocar fogo ali em cima. A chave eu não vou conseguir pegar agora. Pra que eu tô vendo. Toxinha. Vou tocar um foguinho aqui. Já passei? Vambora. A chave eu não vou conseguir pegar. Uma rede de pesca. Opa. Mais um aqui, ó. Ferro. Ah, não, cara. Esse aqui já sei já. Vai apagar meu fogo. É. Mas o seguinte, pessoal. Essa alavanca aqui, eu acho. Vamos ver se é isso. Ela voltou. Ela voltou. Ó. Ó. Ela vai apagar minha tocha, quer ver? Ó. Nunca vou conseguir passar por aqui, nunca. Então faz o seguinte, eu vou voltar. Ó. Vou pegar essa tocha. Vou passar por aqui. E ela vai apagar, ó. Ó. Aí eu vim aqui. Essa aí vocês não esperavam. Pronto. Vou aqui no cantinho. Vambora. Vambora. Ué. Ah, voltou. Mas não tinha um lá dentro, cara? Bom. Céu laranjinha. O estrangeiro blinkou no embo. É já morrendo? Quanto tempo eu já dormi? Bom. Pra lá, não tem como. Ou tem? Ih, rapaz. Um secreto, cara. Bom. Falta dois. Família, eu acho que eu vou voltar, cara. Opa. Aqui. Falta. Pronto. Gente. Eu acho que tem mole. O corvo tá aí, mas sem a chave. Ah, fala sério. A bolsa. Não vou conseguir, cara. É de pesca, né? Se é de pesca... Eu vi um cara me vigiando aqui em cima, cara. E o cara me vigiando. Bom. É o seguinte. Eu acho melhor te falar com o pescador, cara. O pescador... Talvez... Ele vai me ajudar. Ele vai pra TV... Ele vai vir direto pra cá, ó. Eu não sei se eu falo com o pescador. Peraí. Vamos falar com o pescador primeiro. Vamos ver. Ó. Vamos falar com o pescador. Sapa aqui. Deus justa essa... Essa sapa. Se ele vai consertar. Quer ver? Vamos perguntar a ele. Preciso de ajudinha. O pescador percebeu que o pescador rompia o esmero estava com o pescador. Deixe-me ter uma olhada. Ver o que posso fazer. Com a espada de esmero, o pescador se carregou com o pescador. Com cada pescador que ele se torna, um pescador começou a formar. Com a espada de esmero. Com a espada de esmero. Aqui você vai. Bom como você. O peixe olhou em esmero, seu cujo rumbando. Mostra um item. Ué. Caraca, caraca. Me fomeu, cara. Era só a mioca. Me fomeu. Não, não entendi, cara. Não entendi. Pô, eu vou ajudar a barriga dela. Vai e come eu. Ah, foi mal, sapa. Foi mal. Me enganei. Foi mal. Ah, não, cara. Esse aqui, a gente vai empurrar pra cá. Esse, a gente puxa pra cá. Vou dar a volta. Vou dar a volta. Vai, como é que eu vou subir lá em cima? Ferro. Ai. Não tem como. Fazer o seguinte. Esse, cara, a gente derruba. Esse derruba. Pronto. Eu acho que agora, esse eu puxo, largo e vou dar a volta. Esse aqui foi o mais fácil, cara, eu acho. Só ficar preso aqui, né? Eu achei o mais fácil foi esse. Ó. Por enquanto, achei, tá? Sem falar mal da sapa que eu falei, né? Pô, caraca. Esse que a sapa tinha comido, cara. O estranho falou hesitante. É o acampo-feio escraudido? Deixe-me se juntar a minha própria. Eu vou ver você lá. Ember encontrou o diário maravilhoso. O soro de fome de rogues. Eles conhecem mais do que eles vão dizer. Eles me assistem. Ah, um sapo. Passa por aqui, será? Não. Opa, por aqui. Ah, corrente, ó. Ah, agora vi a corrente. Pronto. Será que terminamos, cara? E não. Temos a chave ainda. Família, temos a chave. E é o último, tá? Tá na chave. Vamos partir pra chave lá, se a gente consegue pegar a chave e terminar essa daqui. Será? Ó, um cara ali em cima, vigiando, tá vendo? Opa, fiquei preso aqui. Foi mal, família. As três borboletas azuis. Azul. Ó. A chave foi misturada entre as borboletas. Mas ela foi apenas fora de rosto. Ó. Aí. Ligamos a chave. Agora, vamos abrir o portão. Usando a boleta. Abre o portão. O puzzles, cheio de puzzles. A velha gate foi fechada. Ember colocou o chave no lock e lentamente começou a virar. Você percebeu? Eu tô com a rede ainda. Vamos usar ela ainda. Uh! Que imersão! Ih, rapaz, isso aqui... O estrangeiro gaspou por desespero. Tem outro lá embaixo, ó. Será que pode pegar aquele que tá lá embaixo? Será? Vamos ver. Ah, não desce mais não, família, ó. Não desce. Tá? Ó. Quer ver? É a mesma coisa, família, ó. Ó. Um lá embaixo aqui, quer ver? Ó. Ó. Pera aí. Opa. Eu acho que é isso aí, ó. Ó. Acabou, será? Não. Caramba. Caramba. Tem muito. Só tem mais até que horas. Vamos lá ver aqui? Tá. Ah. Tá ali embaixo. Eu acho que agora acabou, ó. Não tem manivela, não tem mais nada. Não tem mais nada. O estranho está embaixo. A terra se sente bem debaixo dos meus pés, amigo. É muito tempo que eu fico jogando esse tipo de jogos aqui. Aquele vermelhinho está me vigiando, cara. Eu acho que tem um espião ali, tem um espião. Fácil, é fácil acompanhar o jogo. Fechou. Falei, aquele vichado. O outro está assando um sapinho, olha lá, está assando um sapinho, olha lá. Olha lá, deixou comer um sapinho. Vamos lá, Hannah. O outro está aqui. O outro está aqui. O outro está aqui. O caminho para sair deste lugar está bloqueado. Eu vou te ajudar outros para seguir depois que você acessou o caminho. O outro está aqui. Caramba. O outro está aqui. Tem outros como eu que podem ajudar. Você sempre será bem-vindo aqui na forresta. a família vou ter um vídeo por aqui tá é uma honra poder mostrar esse vídeo a vocês aí esse jogo aí jogo muito bom se tiver oportunidade vocês podem comprar tem para PC eu não sei se tem para muitas plataformas tá mas jogando no PC e o jogo que saiu tá em português tá legendado eu peguei agora eu tô jogando ele é com vocês agora no exato momento beleza família então se você chegou até aqui deixa aquele like nos comentários lá se eu pretendo fazer uma série desse jogo aí beleza bom depende de vocês aí se deram de like aí comentários aí beleza vou nessa aí família e fico com Deus e até a próxima valeu fui e aí